Olá, meus amores, tudo bom? Estou aqui nessa sexta-feira com mais um vídeo do quadro Maquiando Cliente. Gente, estou muito feliz por estar trazendo esses vídeos de novo aqui para vocês. E hoje é uma cliente real, real mesmo. Eu maquiei ela para a formatura dela, então era colação de grau mais jantar, não era aquela maquiagem de baile, né? Então eu geralmente gosto de fazer essa técnica, que é uma técnica mais social, sem ser muito glam, com muito brilho, com muito glitter. Mas tem nessa maquiagem também características que ela gostava, tem o delineado gatinho no canto interno do olho. E é uma técnica que eu faço muito, tenho certeza que vocês vão adorar essa técnica e ver aí a realidade do meu atendimento também. Eventualmente eu vou estar trazendo modelos e eventualmente eu vou estar trazendo clientes sempre que eu puder, tá? Vai mostrar para vocês. Então eu espero muito que vocês gostem. Confira aqui embaixo depois a listira de produtos usados que eu estou sempre deixando para vocês, tá? Não se esqueçam de comentar aqui, me falando se vocês gostam desses vídeos. É sempre muito importante, gente, para engajar mais, para o vídeo ser mais distribuído, né? Deixar o like também é sempre muito importante. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e me segue também nas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá! Então eu já comecei fazendo a pele, a cobertura da pele. Já tinha feito a limpezinha, tudo direitinho. E utilizei a base da Alice Academy para fazer a pele dela, fazer uma pele bem duradoura. Fui aplicando então os contornos num tom bem quente. Fui dando acabamento, esfumando. Ela estava com o corpo bronzeado, então por isso eu escolhi um tom de contorno bem quente. E fui fazendo as misturinhas necessárias, gente. Ó, mostrei a base e o contorno que eu usei. Aí na sequência eu estou aplicando a camuflagem. Dessa vez eu estou utilizando a mais clarinha da Suelen. E antes eu utilizei a mais escura e sempre dando acabamento, harmonia. É muito importante que você observe todos os detalhes antes de selar a pele. Porque depois que você sela, é difícil voltar e conseguir ajustar, ok? Então agora eu já estou fazendo a selagem. Estou utilizando o pozinho da Make More. Dando acabamento em todos os pontos. Estou fazendo a aplicação do blush. Estou utilizando o Hot Mama, da Benefit. E aí eu aplico a bruma em todo o rosto. Vamos agora para a correção de sobrancelhas. Então eu começo sempre penteando os pelinhos para cima. Para ver a necessidade de correção, de harmonização. Faço a base e depois o topo. Utilizei ali uma pastinha de sobrancelha. E agora um passo muito, muito importante. Que é o corte da sobrancelha. Então eu faço o corte para dar todo o acabamento. E aplico em toda a pálpebra para fixar a minha sombra, tá? Esse corte preciso, ele é muito importante. Porque na hora do esfumado a gente passa bastante o pincel ali. Se não ele não estiver bem marcadinho. Vai acabar tirando todo o acabamento da sobrancelha. O esfumado que eu estou fazendo. É um esfumado que levanta o olhar. Observem que eu subo um pouco acima do côncavo. No canto externo do olho. E isso vai dar mais profundidade para essa região. E vai valorizar o formato do olho dela. Então se vocês querem uma técnica adaptada. Um esfumado adaptado para levantar o olhar. Dessa forma o esfumado mais alto. Acima do côncavo ali no cantinho externo. E mais alongado também. Vai fazer bastante diferença, tá? Vai valorizar bastante. Agora eu estou fazendo esse esfumado. Na parte inferior dos olhos. Utilizei o Perfect Cut da Ana Paula Marçal. Esfumei. E agora sim eu estou vindo com a sombra. Eu estou trabalhando com as paletas da Mari Saad. Depois os produtinhos vão estar aqui embaixo na descrição. E quis fazer o olho dela bem contornado. Então eu apliquei na linha d'água inferior e superior esse lápis da Nath Capello. Aí eu esfumo o lápis que sai um pouquinho para fora da raiz dos cílios inferiores ali. E eu já saio propositalmente para eu ter o produto para esfumar. E na sequência eu vou aplicar então esse beige opaco na parte interna dos olhos. Deixando tudo bem esfumadinho. E vou intensificar agora o marrom no canto externo ali. Então eu vou fazendo ele mais na diagonal. Observem que o meu esfumado marrom ele vem mais ou menos da metade ali dos cílios dela. Metade do olho na diagonal. Indo para cima. E aí sempre voltando com uma sombra e outra para mesclar as cores, né? Agora eu peguei ali um pincelzinho bem fininho. E um pouquinho do BT Velvet Black. E esfumei na raiz dos cílios dela. Eu vou fazendo esse esfumado de baixo para cima quando eu trabalho com o preto. Para não acabar manchando, né? Ficar bem degradê mesmo. Agora eu estou aplicando a colinha da Nath Capelo. E apliquei o glitterzinho. Tanto em cima quanto no cantinho inferior dos olhos. Deixar bem bonita, glamurosa com esse brilho. E agora então o delineado. Como eu disse, eu queria fazer esse olho bem contornado. Então o delineado ele dá bastante demarcação para o olho, né? Deixa o olhar bem marcante. Então eu geralmente trabalho com o delineado nas clientes. Por mais fininho que seja. Porque valoriza bastante o olhar. Principalmente cliente que vai tirar bastante foto, né? Como for manda. Então agora apliquei a máscara de cílios. Utilizei a da Nath Capelo. E o cílios postiço. Utilizei um cílios maiorzinho. Ele é um cílios na verdade mais curtinho no canto interno. E mais longo no canto externo. Para valorizar também o olho dela. Então para quem tem essa pálpebra aí. No cantinho mais baixinho. O olho mais caidinho. Vocês querem valorizar. O cílios mais comprido na lateral. Vai valorizar bastante. O batom eu escolhi um tom meio rosê. Eu fiz uma misturinha de batons da Mari Maria. Para ele ficar meio nude, meio rosê. E esse é o resultado. Gostaram? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.